Olá pessoal, tudo bem? No conteúdo de hoje eu vou trazer três tabelas muito importantes. A primeira dela é sobre o nono lote, décimo lote, décimo primeiro e décimo segundo lote de pessoas que precisam atualizar o seu cadastro ou fazer o seu cadastro único se nunca fez a inscrição através do CRAS, certo? O cadastro único é um programa social do governo federal onde dá direito ao BPC LOAS, certo? Ao Auxílio Brasil, ao desconto aí na luz, né? A tarifa social, entre outros, certo? A segunda tabela sobre o prazo ou tempo específico para a mulher se aposentar em 2022 e terceiro sobre a prova de vida para o ano de 2022 para aposentados e pensionistas, tá bom? Então vamos lá à primeira tabela que vai estar logo aqui na tela, certo? A primeira tabela, mês de aniversário do beneficiário, no caso do benefício de prestação continuada que nunca cadastrou no CRAS ou tem aí os seus dados incompletos, desatualizados, certo? Lote 9, data de aniversário, setembro, data limite do cadastramento 30 de dezembro de 2021, certo? E data de competência, janeiro de 2022. Então a partir de fevereiro, quem não se cadastrou ou até o dia 30 de dezembro de 2021, terá o seu benefício aí bloqueado, certo? Lote 10, outubro, mês de aniversário, 30 de janeiro de 2022, o mês para o cadastramento competência de suspensão, fevereiro de 2022, 11, mês de aniversário, novembro, data de cadastramento dia 2 de março de 2022 e a partir do dia 30 de março terá aí o bloqueio deste benefício, certo? Lote 12 ou 12 ou 12, data de aniversário de dezembro, 30 de março de 2022 começa o cadastramento e a partir do mês de abril começa aí o bloqueio desses benefícios. Lembrando que é para as pessoas que nunca cadastrou no cadastro único. As pessoas antes tinham direito ao benefício BPC Loas, benefício de prestação continuada, e não era necessário se cadastrar. Mas, a partir de 2016, o governo fez uma lei que obrigou, é obrigatório estar inscrito para ter o BPC no cadastro único ou CAD único e a cada dois anos terá que atualizar os seus cadastros. Então, se você tem mais de dois anos que não atualizou e você nunca se cadastrou, com essas datas você pode evitar bloqueios no seu benefício, tá bom? Então, agora vamos para a segunda tabela. Aniversário da mulher, o mês, né? O ano e o tempo específico, a idade específica para ter direito à aposentadoria e tempo de contribuição, certo? Idade completada após 1º de janeiro de 2020, a mulher se aposenta com 60 anos e 6 meses. Idade já completada após 1º de janeiro de 2021, a mulher pode se aposentar com 61 anos. Idade completada a partir do dia 1º de janeiro de 2022, a mulher se aposenta com 62 anos de idade, mais 15 anos de contribuição no mínimo, certo? Então, a tabela para as mulheres com a mudança a partir do ano de 2022, tá bom? E por último, a tabela de vencimento da prova de vida para aposentados e pensionistas neste ano de 2022. Vencimento da prova de vida, até dezembro de 2020, fevereiro de 2022. janeiro a junho de 2021, março de 2022, julho e agosto de 2021, a partir do mês de abril de 2022, setembro e outubro de 2021, maio de 2022. novembro e dezembro de 2021, a partir de julho, até junho de 2022. A partir de julho, começa aí o bloqueio para quem não atualizou a sua senha, não atualizou a sua prova de vida, mostrando ao governo que você está vivo, está apto a receber o seu benefício. Lembrando que quem já faz o SACS usando a biometria, não precisa, certo? E quem tem aí o título eleitoral digital ou o CNH digital, também fará aí a prova de vida através do site gov.br, através das imagens, usando aí a tecnologia artificial digital, através de você, entra no aplicativo, ativa o aplicativo e tira uma foto sua e responde aí os questionários deste formulário e atualiza a sua prova de vida sem sair de casa, tá bom? Então tá aí, três tabelas importantes. Um grande abraço e Deus abençoe a cada um de vocês em um ano de 2022 abençoado para todos.